Quanto tempo é necessário para fazer uma conexão de qualidade? Quanto tempo é preciso para que a mensagem seja devidamente passada e recebida? Antes, quando as telas não eram de vidro ou não poderiam ser levadas em pulsos, o tempo era demorado. A espera da oportunidade perfeita não parecia ter fim, mas o mundo moderno não é assim. Ele exige agilidade. Um dia não é mais um dia. As horas parecem minutos e a informação chega em segundos até os lares Brasil afora. Essa rapidez proporciona uma conexão cada vez mais próxima, onde duas pessoas em lugares diferentes parecem estar lado a lado. Onde a notificação de uma informação distante brilha em segundos do outro lado da tela. E o campo? Um local que se une a todo o país, seja alimentando, seja movimentando a economia. É claro que deve estar conectado nessa rede. Nossa missão é construir a melhor ponte entre a pecuária e o pecuarista. É entender, atender as expectativas do Criador e levar as melhores oportunidades de crescimento para a sua propriedade. Nossos capítulos são longos. Contamos muitas histórias ao longo destes nove anos. E esperamos contar diversas outras. Não podemos prever o futuro, mas temos uma certeza. Estaremos nele conectados com o Criador.